Jojo Toddynho se divorciando, vamos ver, mundo de paredão, de paredola. Oi gente, vamos lá, só um pouquinho. Ela tá sofrendo muito. É... Eu acabei de acelerar o meu divórcio. Opa! Voltamos minha gente! Estamos aqui direto aqui do seu canal do Guga, trazendo sempre a notícia. A notícia sai, a gente corre aqui e grava pra você. Saiu, minha gente, saiu aí a Jojo Toddynho aí, né, assinando aí o seu divórcio, a sua carta aí de desquite, né, como os antigos falam. Hoje o divórcio, né? E nesse vídeo aí, sem mais delongas, não vamos demorar muito. Vamos postar aí e colocar a Jojo Toddynho aí falando. Pro jeito ela tá sofrendo muito, tá certo, minha gente? Bora lá pro vídeo lá. Dê aquele like, Jojo já encerrando a fala dela, nós já encerramos o nosso vídeo. Até a próxima, estamos em mundo de paredão, em mundo de paredola. Oi, gente, vamos lá, vou falar um pouquinho. É... Eu acabei de assinar o meu divórcio, como eu postei aí pra vocês. E assinei com dor no coração, muito triste. Triste não, decepcionada. Porque eu já chorei tanto nessa vida, eu já me decepcionei tanto e eu já tô acostumada a me decepcionar, a ser vilã, a ser acusada. E muitas das vezes eu prefiro manter o silêncio, ter paz, do que ter razão. Esse tem sido o meu lema. E não é fácil. E não é fácil. Né? Muitas das vezes a Regina fala pra mim, segura a onda e eu quero falar e... Segura a onda. Eu vou falar pra vocês, de coração, o Lucas que eu vejo hoje, não é o Lucas que eu casei. Não é o Lucas que um dia eu me apaixonei. Desejo a ele coisas boas. É... E procuro cada vez mais melhorar. Desejo a ele toda a felicidade do mundo. E é isso. Uma mulher quando ela toma a sua decisão, não tem em quem faça ela voltar atrás. Não tem em quem faça ela voltar atrás. E é isso. É isso.